Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo aqui ó, pontual pra você Saiu o Linux Mint 19.3, tem artigo no blog de Olinux contando pra você todas as novidades E já tem vídeo aqui no canal também mostrando pra você tudo que virá aí de novidade nessa versão aí que presentei a gente Como se fosse um presente de Natal praticamente, né? Eu vou fazer a atualização junto com vocês pra quem tem dúvida sobre como fazer o upgrade E mostrar que é de fato muito simples Eu tô aqui na minha área de trabalho, essa aqui é a minha máquina de produção Inclusive você pode ver que tá com visual um pouquinho diferente, né? Algumas pessoas pediram pra que eu mostrasse como se faz esse visual E eu pretendo fazer aí pra vocês mostrar, fazer um tutorial mostrando como deixa o Linux Mint igual desse que eu utilizo aqui Bom, pra você atualizar é bem simples Eu recomendo primeiro de tudo que você feche todos os programas que você tá utilizando Não que isso seja sumariamente necessário, mas eu acho que é bom se preparar desse jeito Faça backup aí das suas coisas É sempre interessante ter um backup de todo jeito Você pode utilizar o Timeshift pra criar um backup É uma ferramenta que já vem aí com o Linux Mint Você pode usar o Timeshift Já tem vídeo aqui no canal explicando como se usa essa ferramenta Vou deixar linkado tanto aqui no card quanto na descrição E você também pode utilizar alguma outra ferramenta de backup como o aplicativo Dejadup do Gnome Que também funciona muito bem Pois então, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir aqui o gerenciador de atualizações Clica aqui em atualizar pra ver se tem algum pacote extra Se tiver alguma atualização pra aplicar, você já aplica aqui diretamente, beleza? No meu caso, acredito que não vai ter nada Pra você, se você ainda tá no 19.2 e não fez nenhuma movimentação em relação a fazer upgrade Possivelmente vai ter uma atualização do próprio gerenciador de atualizações, beleza? Aí você vai vir aqui em editar E vai aparecer essa opção aqui Atualizar para Linux Mint 19.3 Trisha, beleza? Uma coisa que você tem que ter em mente É que atualizar para 19.3 a partir da 19.2 é uma coisa trivial Possivelmente não vai te causar problema algum Não é impossível que alguma coisa errada aconteça Mas é bem pouco provável É uma atualização bem segura de se fazer No entanto, mantendo a versão 19.2 Você continua com uma versão super atualizada do Linux Mint Você só não vai atualizar alguns pacotes mais cabais Como a versão mais recente do Cinnamon Ou algum tipo de ajuste que eles implementaram novamente Na 19.2 você continua numa LTS E continua recebendo as últimas atualizações de segurança Da mesma forma que você tivesse na 19.3 Então é aquela coisa Você não tá quebrado, não arrume Você não necessariamente precisa atualizar Mas de toda forma, eu atualizarei Eu sempre gosto de estar na última versão do Mint Tem um visual diferente, wallpapers diferentes Enfim, confira a nossa review, o logotipo diferente também O logo aqui eu já tô usando, na verdade Mas fui eu mesmo que coloquei o logo novo Então aqui tem uma introdução Basicamente, próximo Você pode ler as notas de lançamento Ou ver o nosso vídeo que vai te mostrar as novidades Os recursos novos estão aqui também Requisitos mínimos aqui Diz que novos lançamentos fornecem correções de erros E novas funções Porém eles algumas vezes podem introduzir novos problemas Atualizar sempre representa um risco Se os arquivos estão seguros Mas novos erros Mas novos erros podem talvez afetar o seu sistema operacional Como é o caso de instalar uma nova versão do Sinamon, etc Mas eu entendo os riscos E não é um grande risco na real Aplicar Aí você vai precisar digitar a sua senha de administrador Nada é feito aqui sem a sua permissão E aqui ele vai começar a baixar os pacotes iniciais Para fazer esse upgrade Você pode abrir aqui até para ver quais são esses pacotes Uma coisa que é importante ressaltar É que você não tem problema com os PPAs Porque a base se mantém a mesma Não é como se você fosse atualizar Do Ubuntu 19.04 para o 19.10 Que você tem todo o repositório com uma nomificação ali diferente No caso do Mint você tem basicamente a mesma coisa E aí vai ter o download aqui Vai demorar um pouquinho Vai depender um pouco da sua internet No meu caso não vai demorar muito Tem atualizações várias Várias coisas legais aí de fato Mas não são pacotes grandes Então eu vou aguardar esse processo aqui Para vocês verem como é na parte final Inclusive a gente pode ver aqui Aqui nas configurações do sistema Depois em informações do sistema A gente está no Linux Mint 19.2 Versão 4.2.4 do Cinema Eu estou usando o Kernel Linux 5.3 Que a gente consegue através aqui Do Kernel Linux No gerenciador de autorizações Isso acredito que não vai mudar Tem novos wallpapers chegando Aqui como você pode ver Tem atualizações de praticamente todos os aplicativos Atualizações do Cinnamon Etc. E tem alguns aplicativos novos Que eles adicionaram Nessa nova instalação Que eu até mostrei para vocês Naquele vídeo de review Só que esses aplicativos Eles não são adicionados automaticamente Ou seja O Linux Mint Ele não vai trazer mais software Para o seu computador A menos que você queira Tem um comando que você pode dar Para instalar todos de uma vez E você pode pegar eles Na loja de aplicativos Se você quiser Esses aplicativos Eles estão relatados aqui No processo de upgrade Do site do Linux Mint Olha só Que é o celluloid Que na verdade É o gnome mpv aqui Só que rebatizado Ele tem uma versão Tem um nome novo O gnote Que é uma alternativa Ao tomboy No caso aqui Tomboy notas O drowning Que seria uma alternativa Ao gimp Nesse caso Ele está disponível Aqui na loja de aplicativos E o neofet Que é esse cara aqui Que eu já tinha instalado Na real Que desenha isso aqui No terminal Então são coisas básicas Que eles vão adicionar Você pode instalar Se você quiser Ou não E da mesma forma Você pode remover As versões Antigas Desses aplicativos Por exemplo Eu não vou Nem uso Na verdade O tomboy Está aí Só porque Está né Poderia vir aqui E desinstalar ele Também Se for o caso Se você quiser Ter o linux mint Exatamente Como eles lançaram A versão 19.3 Então você precisa Instalar esses programas Também Você pode fazer Esse apt install Aqui no terminal Ou então você abre Aqui a loja de aplicativos E aí você vai pesquisar Aqui dentro da loja De aplicativos Por drowning Por gnote Por celuloide Por neofet E tal E aí você vai encontrar Por exemplo Neofet Seria esse pacote Aqui por exemplo E assim por diante Aqui a gente já terminou Já está configurando De tudo um pouco Inclusive eu tenho Outras atualizações Que envolvem aqui O sistema Como o Nemo Dropbox Se você não usa O Dropbox Não teria isso E olha só que interessante Ele iria ficar Parado nessa parte Aqui do Dropbox A menos que eu chegasse Aqui e digitasse Y Que é uma coisa Meio que a parte Então vem aqui Digito Y E dou Enter Nesse caso E agora ele vai poder continuar Fica a dica então Caso você ache Que está meio travado Que aconteceu alguma coisa Abre aqui o detalhes E você vê em que parte Da atualização O sistema está Está gerando aqui De novo a entrada Lá do Grub E olha só Está bem no final Da atualização já Todas as atualizações Aplicadas Podemos fechar E aí ó Seu sistema operacional Foi atualizado com sucesso Por favor Reinicie seu computador Para que todas as mudanças Tenham efeito Fechar Beleza pessoal Terminou aqui a atualização Vamos dar uma olhadinha No que tem de novo Aqui eu percebi Que o design De alguns applets Está um pouquinho diferente Essas três Esses três bolinhas Aqui que eu uso Para esse modo expo Aqui na real Eles estão Um pouquinho maiores Eu perdi a transparência Aqui no painel Porque ele me avisou Que algumas coisas Do Cinnamon Como as extensões Elas foram desabilitadas Para evitar quebra De compatibilidade Agora tem esse lance Aqui que eu já tinha Mostrado para vocês Que é o report De problemas Vamos ver o que ele aponta Aqui para a gente Você vê que fica muito bem Olha só Adicionar o applet Do ex-status O applet ex-status Permite que os aplicativos Forneçam um ícone Na bandeja Se apresentar falhas E com suporte E com suporte a Rai DPI E ícone simbólicos Então como eu expliquei Para vocês Eles mudaram O sistema de notificações Aqui então A gente adiciona Vamos colocar aqui Status Beleza Está adicionado Você vê que nem isso Ele faz Contra a vontade Do usuário Ele trocou Agora aqui Está um pouco mais Conciso Está mais juntinho E tal Bacana Então aqui Foi já feito Você vê que ele está Detectando sozinho Que o problema Foi resolvido Linux Mint Está muito pró Ultimamente Assim tem se tornado O sistema Cada vez melhor E aí definir A senha de root Aquele lance Que eu já tinha informado Para vocês Beleza A gente fecha aqui Dropbox Está funcionando De boa O indicador Do Do Insync Está aqui também Pessoal De outros ambientes gráficos Poderia aprender A partir dessas lições Até mesmo A disposição Visual De como Estava Utilizando As coisas Nesse modo Chrome OS Like Permaneceu O tema Que eu estava Usando Nos ícones Aqui Permaneceu Também Até parece Que o Sei lá O azul Está um pouquinho Mais forte Do que o normal Pode ser Os meus olhos Também Não tenho certeza Deixa eu ver Se eu conseguiria Adicionar A extensão De transparência Novamente A gente vem aqui Em transparência Será que está Quebrada Vamos remover Como adicionar Eu acho Que ela não foi Feita Para essa versão Do cinnamon Mas ela está Funcionando Especificamente Por isso Que ela foi Desabilitada Mas de boa Está ali funcionando A gente pode vir aqui Em informações Agora de novo Cadê Informações Do sistema Beleza Olha lá Cinnamon 445 Com um melhor Desempenho Uma maior Responsividade Aqui também Eu acho Que aquela animação Nos ícones Está bem mais suave Quando você clica Com o movimento Do ícone Aqui Ficou bem legal Bem legal mesmo E tem um Gerenciador de atualizações Agora ele está me dizendo Que tem uma versão nova Do Kettle E aqui É interessante Esse gerenciador de atualizações Do Mint Ele tem vários recursos Como você pode ver Lá que eu tinha mostrado Na verdade Dá para ver aqui Por informações A gente está usando O Kernel 5.3 Então não faz sentido Atualizar o 5.0 Porque enfim Eu não estou utilizando Esse cara Deixa eu vir aqui Em Kernels Por exemplo Você vê que eu estou Utilizando o 5.3 Não faz sentido Eu continuar atualizando Essa line Aqui do Kernel Porque não é essa Que eu estou Utilizando Então o que eu posso fazer Clica com o botão direito E ignore a atualização Atual para esse pacote Ou ignore Todas as atualizações Futuras para esse pacote Fechou Nesse caso aqui O Kernel 5 Não recebe mais upgrade Mas o 5.3 em diante Recebe Então Está tudo de boa Atualização Completamente em dolor Tudo funcionando Nos esquemas Os meus drivers Nada Foi preciso reinstalar E tal Teve algumas coisinhas Ali desses detalhes Que realmente É mais uma questão De compatibilidade Com essa versão nova Do Cinnamon Que são coisas Exteriores E aí eu vou aproveitar Para mostrar para vocês Aqui como funciona A instalação De todas aquelas Aplicações novas Que eles pretendem trazer É completamente opcional Olha para você ver aqui Mas eu vou usar mesmo assim A gente vem aqui Pessoal Acho que terminar É difícil Mas é copiar e colar Digita aqui a senha Coloca aqui sim E aí beleza Que a gente já tem O celuloide aqui Deixa eu ver se o MPV Ainda está instalado Repara que ele não removeu A outra versão Eu vou até desinstalar Aqui já que eu não preciso De dois aplicativos iguais Com nomes diferentes Tem o Tomboy aqui também Tirar o Tomboy Notas E agora você tem O aplicativo de desenho O Drowning aqui também Que eu já tinha mostrado Ali para vocês Naquele vídeo recente Então é essa A atualização do Linux Mint Galera Fácil, rápida E sem problema nenhum Com tudo funcionando 100% De minha parte aqui É uma atualização Bem tranquila Para você fazer Se você tem o 19.2 É uma coisa bem trivial Realmente pode trazer Várias novidades Mas eles criaram Um mecanismo Bem seguro Para fazer essas transições Agora a gente vai ter que esperar Para ver como vai ser A transição da 19.3 Para a versão 20 Que aí muda a base Do sistema Possivelmente Vai ser possível Fazer a atualização Dessa mesma forma também Só que nessa transição Mudam algumas coisas Como o nome de repositórios E isso pode gerar Algum tipo de conflito Mas quando o momento chegar Estarei aqui Para testar Para vocês E mostrar como funciona Beleza? Se você curtiu Deixe um like Se você quer mostrar De repente esse vídeo Para alguém que está sofrendo Com atualizações De sistema operacional Copia aí o URL E compartilha Para o seu melhor amigo No WhatsApp No Telegram No grupo do Facebook Eu te vejo no próximo vídeo Um grande abraço Valeu e falou